Você é do time Caderno ou Agenda? Pois é, a gente resolveu juntar essas duas funcionalidades num produto só, no nosso Caderno com Agenda Permanente. Vem cá que eu quero mostrar pra você os diferenciais que esse produto tem. Claro, com a personalização, com a tua logo, com o teu nome, ou até como nessa peça aqui, que a gente tem o nome e a profissão. Também é possível personalizar assim. Além disso, gente, a parte interna dessa peça é muito interessante. Olha só, por que ela é um Caderno Agenda? Porque você pode marcar os dias da semana e colocar a data aqui, se você achar conveniente. Além disso, quando este miolo acabar, você pode, no nosso site, comprar só essa parte interna aqui. A gente vende esse refil. Por quê? Porque essa capa, gente, olha que bacana. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela pode ser destacada, troca-se o miolo, e aí depois você volta, então, com a capa novamente pro seu caderno, tá? E também quero mostrar pra vocês, porque vocês podem estar pensando aí, ó, ela não sai. Ela só vai sair se você fizer esse movimento. Então, é uma opção inteligente, sustentável, e eu tenho certeza que vai ser super útil no dia a dia, na sua vida ou no seu escritório.